E Fá Fé E jamais me quis Quero saber Sou aprendiz Se vai doer E Fá me diz Sofrer quem quer Me faz feliz Andei com fé Subi a pé Fui ao bom fim Promessas fiz Figa e Guiné Ninguém me diz O amor não quer Saber de mim Então por que Sofrer assim E Fá me diz O que será de mim E Fá Fé Me faz feliz Se o amor é jogo Então me diz Se ela me quer Ou se jamais me quis Quero saber Sou aprendiz Se vai doer E Fá me diz Sofrer quem quer Me faz feliz Andei com fé Subi a pé Fui ao bom fim Promessas fiz Fica e Guiné Ninguém me diz O amor não quer Saber de mim Então por que Sofrer assim E Fá me diz E Fá me diz O que será de mim Andei com fé Subi a pé Fui ao bom fim Promessas fiz Fica e Guiné Fica e Guiné Ninguém me diz O amor não quer Saber de mim Então por que Sofrer assim E Fá me diz O que será de mim E Fá me diz O que será de mim